Eu só quero ser macetada, em C.R.K.K. Tchau! Eu nem sei a tua idade, tu querendo me mandar Não sei qual que é a tua, mas tu não vai me pecar Porque se tu pensa assim, tu sabe que eu não vou te amar Má, 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 má Má, 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 má Não vou te amar, má, 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 má Porque se tu pensa assim, tu sabe que eu não vou te amar Má, 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 má Má, 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 má Má, 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 má Mã, mã, mã